Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você uma dica e uma ferramenta muito boa e essencial pra quem deseja divulgar de forma automática, orgânica, ou seja, de forma gratuita no Facebook, divulgando lá nos grupos, tá? De uma forma automática, em múltiplos grupos, tá? Enquanto você vai fazendo o seu trabalho, outras coisas, você coloca lá o que você deseja divulgar, o seu produto, o seu serviço e a ferramenta vai fazendo tudo de forma automática aí pra você, tá? Isso é praticidade e tempo é dinheiro. Então, antes de tudo, quero convidar, claro, você a se inscrever aqui no canal, clica ali embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações se você gosta de marketing digital, renda extras e automações, tá? Muitas ferramentas legais a gente apresenta aqui dentro do canal aqui, se você quiser dar, fazer um tour aqui pelo canal, você vai ver muitos vídeos interessantes sobre ferramentas, inclusive de WhatsApp e tudo mais. Esse vídeo aqui, então, vamos mostrar pra você, então, como faz pra você multiplicar e aumentar as suas vendas, fazendo várias divulgações, múltiplas divulgações em vários grupos do Facebook, tudo de forma automática, tá? Então, bora lá pra tela. Muito bem, então, pessoal, vamos lá, vamos lá pra ferramenta, essa é a ferramenta aqui, tá? Essa é a ferramenta utilizada pra fazer a multiplicação de, publicação de grupos, tá? Abrindo aqui, então, uma conta de exemplo do Facebook, tá? Vamos abrir aqui, então, as configurações e você pode ver que tem várias funções, como a postagem para aniversariantes, tá? Tem muitas funções aqui que tem, né? Depois você pode estar fazendo o seu teste gratuitamente. Pra esse exemplo, vamos usar aqui a postagem para Facebook, tá? Então, colocamos aqui, tem as opções como discussão, você pode ver que tem várias opções, né? Aqui é todos os grupos, aparece todos os grupos que você participa, alguns, todos e alguns, tá? Aqui é o formato de descrição, venda de marketplace, venda em múltiplos grupos, que é o que vamos utilizar para esse vídeo aqui, venda em múltiplos grupos, tá? Pra nós conseguir divulgar em vários grupos de toda uma forma a vez. Aqui a gente entra na parte de conteúdos, você pode adicionar até 10 conteúdos ou mais. Você vai dar o nome, coloca a descrição do seu conteúdo aqui, e aí temos logo abaixo aqui os anexos, né? Também, né? Aqui você coloca os macros, né? Que são de chamar pelo nome, bom dia, saudação, emojis, nessa área aqui você pode colocar os emojis, né? Conforme o exemplo aqui, pode estar alterando o seu texto, deixando mais bonitinho ali. Aqui nós temos então os arquivos, vamos colocar uma imagem, você pode estar colocando vídeo, pode estar colocando documento, aqui as opções de envio, então, né? Que você pode estar fazendo uma configuraçãozinha, não vamos entrar a fundo aqui nas configurações, até porque quando você tiver a ferramenta, aí você vai poder estar lendo e verificando, tudo muito bem explicadinho aqui, para fazer as trocas, os delays, que é o tempo de envio. Aqui você tem a permissão de adicionar quantas contas de Facebook você quiser, pode adicionar várias contas de Facebook, para você utilizar na ferramenta, tá? Então, isso é excelente. Clicar em OK, post está pronto, e ele já vai começar a fazer a publicação. Tudo isso está acontecendo agora de forma automática, tá? Isso é a ferramenta que está fazendo. Ela já abriu um grupo, já colocou a imagem, pegou a imagem, colocou o texto, e agora ela mesma vai fazer a publicação. Agora aqui, selecionando vários grupos, de uma vez só, como se pode estar vendo aqui. Ela já vai divulgar aqui, ó. Aí, ó, já fez a publicação, e aqui é o exemplo, tá? De publicação que ela fez aqui no grupo, num grupo do Facebook. E isso ela vai ficar fazendo agora, até terminar todos os grupos. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha entendido. Espero ter mostrado para você aí, como que ele funciona, como que funcionam as funções, como faz para você divulgar nos grupos de forma automática. Agora, você pode automatizar toda essa função, deixar que a ferramenta faça por você. sem contar que ela tem várias outras funções, tá? E você, como foi falado já, você pode, relembrando, então, enviar feliz aniversário para os seus clientes, você pode entrar em grupos de forma automática, você pode fazer muitas funções. A gente vai fazer mais vídeos sobre essas ferramentas, que são muito interessantes, que ajudam as pessoas e empresas a divulgar e vender aí produtos e também serviços, tá? Então, olha só, lembrando, reforçando, então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode baixar a ferramenta, testar gratuitamente aí, tá? Testa ela gratuitamente e depois, claro, se você gostar, aderir, achar interessante, você aí faz um planozinho que ela é anual e lembrando e reforçando também que tem suporte na ferramenta, sempre tá, a ferramenta sempre tá sempre atualizada, 100% atualizadíssima para você manter ela sempre funcionando muito rápida e muito boa, tá ok? Então, eu fico por aqui, aguardo você já no próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí